A Mão na frente Aqui, olha Valeu, patrullo, bem bem Bom dia Olha, Henrique Bora Bora Vamos Tá falando já? Vai ser muito difícil, então pode ser um chuveiro que a gente possa entrar no próximo quadro Vamos jogar bem, vamos fortalecer Vamos jogar bem, vamos fortalecer Vamos jogar bem Vamos jogar bem Falou com você? Falou com o Paraná comigo Não falaram nada, mas Isso é mais de provocação Nós temos que ir lá Jogar o nosso futebol Com seriedade Sempre Buscando a vitória E nós vamos desempenhar o nosso futebol E fazer o nosso melhor Para sair vencedor Jogar É, esse é o nosso objetivo Terminar em primeiro Para Depois Lá na frente A gente Decida os jogos em casa Então Esse é o nosso objetivo Vamos buscar Para que a gente tenha essa vantagem Agora um pouco do pensamento Tem que ter, né É Com qualquer adversário A gente tem que ter sempre o respeito É O jogo que foi 5x0 Já passou Foi bom, foi ótimo Agora é outra história É Eu acho que o Kuka já tem um time na cabeça Já sabe o que tem que fazer É Agora resta a nós esperados Chegar lá Treinar e ver o que ele vai montar Antes no meio É, o bando do Cruzeiro Que a gente sempre deixou claro isso desde o começo O Cruzeiro tem um elenco muito bom Então É lógico que a gente sente a falta do Montilho É um jogador importante para a nossa equipe Mas não é por causa de um jogador Que o time do Cruzeiro vai se descaracterizar tudo Vai deixar de ser uma equipe competitiva Então É igual a falar A gente vai ter um pouco mais de liberdade sim A gente vai ter outros jogadores aí também Que vai poder suprir essa ausência dele aí O Pablo A gente sempre acompanhou aí Em outros jogos Até do Cruzeiro mesmo De outras equipes brasileiras Sempre teve essa rivalidade Sempre vai existir essa rivalidade Cruzeiro E estudiantes E time brasileiro com time argentino Então A expectativa é grande Mas a expectativa boa também De conseguir um grande resultado lá Como é que fica? A gente quer vencer Mas eu acho que o mais importante É fazer um jogo bom Um jogo bom Para que a gente possa entrar confiante Na próxima fase Acho que a gente até aqui Vem fazendo uma Libertadores impecável E a gente não pode Nesse último jogo Não jogar bem Porque aí Pode causar algum Um certo tipo de insegurança Para a próxima fase Então a gente fazer um jogo bom E Manter essa primeira colocação Eu acho que todo o grupo Foi muito bem Né? Alguns Surpreenderam Porque não vinham Não foram para ser titulares E no entanto Sobressairam O zagueiro Mateus O lateral direito Cláudio Julio Misael Volante E é claro Os nossos mineiros Também foram muito bem E a gente fica feliz Porque são jovens São garotos Que tem muito ainda pela frente A gente torce Para que eles não se percam No caminho também Porque é um caminho longo Até chegar o profissional E que tenham sucesso na carreira É sobre o Panamericano Ainda está para ser decidido O último Panamericano Que foi no Brasil Inclusive jogou a seleção sul 17 Mas é algo que ainda Não está totalmente acertado Importa para nós agora Já pensarmos Para o Mundial Que começa no dia 18 de junho Então o tempo é muito curto Então se formos fazer Alguma reformulação no elenco E buscar novas alternativas Tem que ser muito rápido Para que a gente tenha Mais uma vez Um time forte Competitivo